Você está mandando impressões e está saindo algumas páginas com alguns caracteres estranhos? Algumas faixas estranhas na impressão? Assista esse vídeo e veja uma possível causa do seu problema. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira e no vídeo de hoje eu estou com uma impressora da Ricoh aqui, que é uma 3710, mas esta dica se aplica a qualquer modelo de impressora. É quando você está mandando uma impressão e aí a folha sai com alguns caracteres estranhos aqui no topo da folha, ao decorrer da folha, assim. Igual essa daqui, saiu uma faixa preta aqui, se você olhar de pertinho parece que tem alguma coisa escrita, mas você não consegue identificar muito bem. Esse tipo de problema acontece em diversos modelos de impressoras e eu vou ensinar para vocês como solucionar este problema. Galera, mas para que eu mostre isso para vocês, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Galera, eu já vou direto aqui no meu computador, vou mandar uma impressão e vocês vão ver como é que está saindo aqui. Aguenta aí. Aqui, mandei imprimir, vamos lá, logo ela já vai sair a impressão. Vocês viram ali, a página que eu tenho ali é um documento, um PDF normal com texto e olha lá, saiu uma página com essa mancha preta aqui em cima ou em algumas vezes pode até sair alguns caracteres estranhos aqui igual comentei com vocês. Depende muito do driver que está sendo utilizado, do modelo da impressora, mas o problema se soluciona da mesma forma na maioria dos casos. O que a gente tem que entender? Vamos conhecer qual que é a nossa impressora. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que essa daqui é uma impressora da Ricoh, que ela é um modelo SP3710SF. Esse é o modelo dela. Eu sabendo qual que é o modelo da minha impressora, agora eu vou lá no meu computador e vou verificar o meu driver de impressão para ver se ele está correto, conforme é o modelo da minha impressora. Lembrando, muitas vezes você parece que está com o driver certo, mas você fez uma instalação automática do Windows. Daí ele está lá, o modelo lá, de repente, igual aqui, está lá Ricoh, daí está lá Class Driver. Class Driver. Galera, o Class Driver não é um bom driver. Às vezes, em alguns casos, quando você está imprimindo a web, ele funciona certinho. Você vai lá usar um leitor de PDF que você tem aí, você vai mandar um arquivo PDF, ele já começa a dar umas estragadas no documento. Às vezes tem uma imagem e não sai direito, algumas palavras com acento começam a sair diferente. É porque você está utilizando um Class Driver. Então, vamos buscar utilizar um driver original do modelo. Beleza? Eu sei qual é o meu modelo de impressora, já vou ali no meu computador identificar o meu driver de impressão para ver se está correto. Aqui no meu computador, o que eu vou fazer? A tecla Windows R. Ele vai abrir a janelinha do Executar e eu vou aqui no Control Printers, que é bem o que já está selecionado aqui, que é o que eu mais utilizo. Ele vai abrir aqui as minhas impressoras. Eu vou verificar aqui qual que é a minha impressora. Não sei, ele não tem nenhuma Ricoh 3710 aqui nas minhas impressoras instaladas. Mas, na hora que eu mandei imprimir aqui no meu documento, ele veio na impressora que estava aqui padrão e foi a que eu mandei. Ele veio aqui uma HP 2015 PCL. Então, foi nesta que eu mandei a impressão. Vamos voltar aqui. Então, foi nesta impressora que está selecionada aqui. O que eu vou fazer? Vou apertar o botão direito. Venho em Propriedades da Impressora. E venho aqui, já em primeiro lugar, venho aqui no Avançado. Observe que ele está aqui, Brother Laser. Olha como está tudo errado. A minha impressora é uma Ricoh, está com o nome de HP e o driver está da Brother. Já está tudo errado aí. Por isso que está saindo a impressão daquela forma, né? Não tem nada a ver com nada. Então, vamos deixar tudo certinho. Vou verificar se na minha lista de drivers aqui eu possuo algum driver da 3710. No meu caso aqui, eu possuo um driver da 3710. Então, eu já vou selecionar esse meu driver. Caso você não tenha um driver instalado, a gente vai ter que fazer da seguinte forma. A gente vai abrir o nosso navegador. Pode ser aí o navegador que você tiver, o Chrome, o Edge. E a gente vai lá no nosso Google, né? Aqui a gente vai digitar aqui, ó. Driver Ricoh. No meu caso aqui é uma 3710 SF. Vou dar um N. Eu verifico se o driver aqui, se o primeiro site que ele está apontando justamente para um site confiável, né? Então, eu vejo que ele já está no site de suporte da Ricoh realmente. Então, eu posso confiar nesse site. Vou abrir daqui. Ele abriu no site oficial da Ricoh. É o modelinho da minha impressora. Ele já identificou qual que é a versão do Windows aqui e tudo. Então, eu já posso vir aqui. Ele tem algumas listas de driver para eu poder baixar. Eu vou baixar um driver aqui, ó. PCL6. Não preciso baixar esse pacote completo, que é grandão aqui, quase 140 MB. Vou baixar esse PCL6 que tem aqui. Vou fazer o download deste driver. Ele vai fazer o download para mim. Eu já vou dar um abrir arquivo. Ele me abriu desta forma. Ele vai extrair aqui numa pasta temporária. Eu vou dar um CTRL-C neste caminho aqui, que é onde ele vai extrair o meu arquivo. E vou mandar ele descompactar. Descompactou. Eu posso fechar. E vou voltar lá naquela minha janela, onde eu estava. Aqui, lembra que estava aquela da impressora aqui? Então, eu voltei aqui onde a gente estava, aqui no avançado. E aqui, no driver, se eu não tiver instalado, eu vou vir aqui, ó. Novo driver. Dou um avançar. E aqui, nestas opções que eu tenho para selecionar, eu dou aqui, ó. Com disco. Então, ele vai me selecionar aqui qual que é o caminho onde eu vou apontar, onde está meu driver. Eu extraí ele naquela pastinha lá, que eu dei um CTRL-C. Vou dar um procurar. Ele vai estar aqui localizado dentro do disco 1. Eu posso selecionar qualquer um desses dois aqui. Dou um abrir e dou um OK. Beleza? Ele já me retornou aqui, ó. Todos os drivers que tem dentro daquele pacote que estava ali. Então, a minha impressora é uma Ricoh. Eu pego a Ricoh aqui. É uma 3710SF. Então, este driver aqui, ó. Que a gente baixou. Ele é compatível com esses três modelos aqui. Então, estando selecionado o meu modelo corretamente, eu dou um avançar e dou um concluir. Beleza? Ele já selecionou o meu driver. Eu posso dar um aplicar. Você pode observar que até o tamanho da janela mudou porque os recursos do driver também foram adequados conforme a minha impressora que eu estou utilizando. Eu vou voltar aqui na guia geral e vou corrigir o nome da minha impressora aqui. Então, eu vou colocar que essa daqui é a minha Ricoh SP3710SF. Ah, daí você me perguntava, como que você sabe tudo isso? Eu falei, ó. Eu copiei aqui, ó. O nome do modelo do driver que está aqui, ó. Ele está me mostrando ainda mais aqui a linguagem do driver, que é um driver PCL6. Mas isso eu não vou precisar colocar ali. É só para eu poder identificar a impressora este nome aqui. E já posso dar um OK. No Windows aqui, às vezes, ele demora um pouquinho para atualizar, mas já atualizou rapidinho. Beleza? Estou com o driver atualizado. O que eu vou fazer? Vou voltar lá no meu documento, né? Aqui eu posso fechar, que eu já baixei meu driver. A minha pesquisa também. Aqui estou na página lá que eu estava mandando impressão. E já vou dar um CTRL-P aqui. E vou enviar na minha impressora aqui, ó. 3710SF. E já vou dar um Imprimir. Olha lá, já está saindo o documento. E observe que o documento agora saiu certinho. Não saiu mais nem caracteres, nem essa faixa preta. Ele saiu da forma correta. Então, pessoal, para que vocês entendam, se você estiver tendo esse tipo de problema aí, pode ser que aconteça aí também no seu Linux, no seu Mac, é por causa do driver que você está utilizando. Muitas vezes você faz uma instalação automática, deixa que o Windows faça a instalação de forma automática para você, sem que você selecione o driver correto da impressora, pode dar esse tipo de problema. Galera, gostou desse vídeo? Essa informação foi útil para vocês. Não esquece de deixar aquele like, que ajuda bastante a gente aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho das notificações também, para dar aquela força para a gente aqui, para você também não perder os próximos vídeos. Porque a gente está sempre gerando conteúdo novo aqui, relacionado a esse mundo das impressoras. E se quiser conversar com a gente, tem as nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Arroba o cara da impressora lá no Instagram. Quando a gente chegar em 5 mil seguidores lá, a gente vai começar a sortear essas canecas aqui para vocês, para os seguidores que a gente vai ter lá no Instagram. E se você preferir também, tem o nosso site. Você pode conversar com a gente por lá, acessar lá. Tem algumas dicas lá. Tem um blog, um FAQ também. Você pode tirar algumas dúvidas por lá. O site está passando aqui embaixo. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para vocês. Vejo vocês lá no próximo vídeo.